Nos últimos anos, passamos por momentos delicados, certamente os mais difíceis para muitos de nós. A Covid-19 trouxe medo, apreensão, incerteza e insegurança, e não apenas no âmbito da saúde. Todos aqui sabemos muito bem as dificuldades que tivemos que enfrentar. Mais do que nunca, empreender se tornou um grande desafio em meio a tanta coisa que mudou em nossas vidas de 2020 para cá. Na luta contra um terrível inimigo invisível, atingimos nosso limite. Mas, quando tudo parecia perdido, redobramos os esforços e nos reinventamos para não sucumbir diante de tantos obstáculos. Nem de longe foi simples. Como em todos os tempos difíceis, as adversidades serviram para nos ensinar e fortalecer, como aqueles que enfrentaram tudo de peito aberto e com os pés no chão. Foi preciso garra, coragem, determinação e resiliência para encarar os problemas de frente, de cabeça erguida. Para alguns de nós, foi necessário, até mesmo, recuar um pouco antes de seguir adiante. Não passamos ilesos por tudo o que cruzou nosso caminho, mas não desistimos. Pelo contrário, resistimos. Não foi fácil chegar até aqui, mas chegamos. E ainda mais fortes para o que virá. Nessa jornada contínua, ainda temos muito pela frente, mas já somos vencedores. Por isso estamos aqui. Esta é a nossa noite. É a sua noite. Seja bem-vindo. A partir de agora, o ECO apresenta Melhores do Ano 2022. Receba o nosso apresentador, Lincoln Augusto. E aí E aí E aí